Música Essa Feira do Produtor é um programa, nós começamos ela em maio, onde nós tivemos uma integração com as lideranças da cidade, prefeitura, o prefeito. O produtor rural vai poder levar o produto dele diretamente da sua propriedade, com qualidade, com um preço justo para o consumidor final. Muda muito porque o progresso vem chegando e nós precisamos se prevenir, né? Como eu falei lá atrás, para todos os tipos de mudança do clima, climático. Essa chuva que caiu agora foi uma benção que caiu do céu e que veio acompanhando vocês. Nós acreditamos que a natureza de Deus também reconhece quando a gente está trabalhando para produzir melhor. E com a capacitação do SEBRAE, com a ajuda do SEBRAE, o município consegue criar bastante mecanismo de envolvimento com o pessoal. Principalmente do pessoal que tem os pequenos produtores, no caso da feira, né? E ele envolve muito, o SEBRAE é um parceiro muito grande com o município. Olha, a gente vê com bons olhos, principalmente para a questão do movimento do comércio. O interesse de mostrar que aquele ali com a capacitação vai começar a crescer profissionalmente, pessoalmente e criando mais renda no município, né? Esse projeto faz parte do programa Inova SEBRAE Agronegócio, que aqui em Pitangueiras conta com a parceria do SEBRAE, do SENAR, da Prefeitura Municipal de Pitangueiras e do Sindicato Rural de Sertãozinho. Então, é uma importante ação de mercado que vai ajudar os agricultores a comercializarem os seus produtos no mercado local. E vai ajudar também os consumidores, toda a comunidade, a consumir um alimento local produzido aqui mesmo, de qualidade. Então, vai ser bom para todo mundo esse programa. Eu acho que é melhoria para nós mesmo, né? A credibilidade que vai ter também a feira, né? Para conhecer nós aqui, né? Aqui nós é produtor, né? Produto fresco, né? Que vai ir para o cliente, né? Que é direto, não tem atravessador. Incentiva a gente a plantar mais, né? E dá, assim, um ânimo para a gente, para a gente poder plantar, para a gente ter onde vender, né? Para o futuro, a gente pretende apanhar os filhos, ensinar os filhos a trabalhar, né? Incentivar eles a vender na feira também, né? Eu vejo melhoria, né? A capacitação para a gente sempre é melhor, né? A gente aprender sempre é bom, né? Para se capacitando, né? O cenário sempre está aqui com a gente, o Sebrae também. Vai inovando, né? Cada ano que passa tem várias culturas, né? E a gente aprende bastante com eles, né? Eles trazem para a gente o jeito certo de trabalhar. Eu falo, é um ajudando o outro, né? O próximo, né?